E aí, pessoal e pessoal, eu aqui com vocês para mais um Top 10, agora no episódio 74. Lembrando que na descrição do vídeo tem como mandar seu vídeo, tem todo o formulário, as paradinhas, né, e bichinhos e tal. Manda lá. Na posição 10 a gente tem o Kalisto que vai pegar uma vingança ali, já morreu na hora, vai pegar seu passaralho, vai dar um extermínio de passaralho. Exterminou! Quatro, quatro cabecinhas, é isso aí. Na posição 9 a gente tem o Jean Painter que vai ali fazer um Lock-On na Sentry Gun, vai mandar tirinho nela e, opa, opa, duas cabeças, como assim, ó, tá ali os tontos. Na posição 8 a gente tem o Neth Dress que vai mandar ali cirurgicamente um tirambaço na frestinha pegando um Multicill muito lindo. Na posição 7 a gente tem o Zouk que vai mandando ali numa boinha, no quad 4, sal 12 quad 4, manda um pra vala, já vai avançar ali, opa, já tomou tiro, já tomou tiro. Vai dar um tirinho, opa, não deu. Vamos tocar uma fumacinha aí, vamos acender um e vai no No Scope, vai no No Scope. Na posição 6 a gente tem o Luis Gus Jr. que vai largar ali a sua fritadeira Mega Power Micro Ondas. Morreu, mas tudo bem, ela terminou o serviço e vai 4, e vai 4 de Guardian. Olha ali, ó, morreu e ele fritou todo mundo, vai ter cozido hoje. Na posição 5 a gente tem o Fox que vai mandar seu Tomahawk pra fazer uma viagemzinha linda, linda e vai pegar o inimigo. Então, eu costumava ser um soldado muito valente até que tomei um Tomahawk no joelho. Na posição 4 a gente tem o Rafael Killer BR, que vai ali de boinha, vai seguindo numa boa, vai pegar um aqui e já vai enfileirar mais 2, 3, e 4, e 5. Deus livre, mandou bem, hein? E agora os top 3, na posição 3 a gente tem o Luca de Wafel, que vai mandar um tirambaço no Scope, vai 1. Ok, mas tem mais outro, tem mais outro, vamos mandar mais um, vamos mandar mais um, outro tirambaço no Scope, vai 2. Cara, olha isso aí, olha no replay, não é nem dizer que os caras estavam alinhados, um foi ali na primeira e o outro ficou dançando. Vou por aqui, vou por aqui, vou por ali, vou por aqui e vou morrer, valeu. Na posição 2 a gente tem o Mateto, que vai fazer ali uma enfileirada, velho. E na boa, na boa, sente isso aí, olha só, olha só, que suavidade, que leveza. Vai mandar mais um, vai dar aquela aceleradinha, vai lá no fundo também, eu não vou contar, tem muito cara aí, eu não quero nem contar. Eu vou perder a conta de uma vez, eu já perdi a conta várias vezes aí, o cara simplesmente é uma carnificina, velho. Uma carnificina total, ele já tomou todo o time pro chão e era isso, ó, limpou, valeu, falou, tchau pra vocês. E agora o Like a Boss Moment, o Like a Boss Moment ficou com o Rafa Tabo, que dá um tirambaço no escudo ali e... Opa, opa, não matou aquele cara? Cara, velho, saca isso aí, ele dá um tirambaço no escudo e mata o cara que tava na bomba, velho. Mata o cara no ricochete na bomba. Rafa, parabéns, isso foi lindo, cara. Isso aí não se repete nunca mais, manda teu endereço pra eu te mandar teu adesivo. E então tá, pessoal, esse foi mais um top 10. Lembrando que eu só tenho 5, 5, sim, ó, só tenho 5 cenas de GTA que eu tô esperando o pessoal me mandar. Daí, isso é um bom exemplo pra vocês, pessoal, você me pede top 10 de tudo. Tá aí, ó, tô esperando o pessoal, não tem placa de vídeo, não tem como mandar, dá nisso, né? Mas não se esqueçam de seguir nas redes sociais, segue aí no Twitter, dá aquela curtida no Facebook, dá aquela conferida nas minhas fotos, manda uma cartinha que eu sei que já tenho uma me esperando lá, já tô sabendo, já me mandaram, já me falaram, eu quero só ver, eu quero só ver. Não se esqueçam de dar aquele like favorito pra ajudar na divulgação deste canal. Valeu! Tchau! Tchau!